Música Pescadores serão homenageados pela Câmara Municipal. Primeiro colocado no curso de aspirante do Colégio Naval é Angrense. Conferência Municipal de Saúde mobiliza centenas de pessoas no final de semana. Essas e outras notícias você verá no seu Jornal Câmara que já está no ar. Música A Universidade Federal Fluminense está com inscrições abertas até o dia 10 de agosto para dois cursos de especialização Lato Senso via EAD, Educação à Distância. Os cursos são voltados principalmente para professores, sendo de planejamento, implementação e gestão da EAD para portadores de diploma de graduação reconhecido pelo MEC. E o de novas tecnologias do ensino da matemática para os que possuem graduação em matemática, ciências com habilitação em matemática, estatística, engenharias ou física reconhecidos pelo MEC. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail seletivo2015.uf.br Por iniciativa da vereadora Lia e com o aval de todos os vereadores, no próximo dia 30 de junho, às 6 horas da tarde, em seu plenário, a Câmara Municipal estará realizando uma sessão especial para homenagear os pescadores angrenses, que na ocasião receberão moções de aplausos. Será realizada uma sessão especial para o Dia do Pescador na Câmara Municipal de Angra dos Reis. A indicação foi da vereadora Lia Guiar. Uma moção de aplausos também foi concedida. O Dia do Pescador é comemorado dia 29 de junho. É uma parceria com a Secretaria de Pesca do nosso município, através do nosso secretário Júlio Magno, em parceria com o Conselho de Pesca. Então, nós estamos realizando, apesar de não ser um dia ainda confirmado a nível nacional, mas o pescador considera o dia 30 de... dia 29, na verdade, o dia 29 de junho como o Dia do Pescador. Então, nós vamos estar fazendo uma sessão especial em homenagem aos pescadores da nossa cidade e, nesta sessão, nós vamos fazer a entrega de moções de aplausos, não só a pescadores, como também a instituição patronal, que fazem parte do Conselho de Pesca do nosso município, que o conselho é formado por trabalhadores e por empresários, além do setor público. Então, nós vamos estar fazendo esta homenagem. Vai ser um dia de contar um pouco a história de luta dos trabalhadores pescadores de Angra dos Reis, qual é importante essa economia para a nossa cidade e como é que nós podemos ajudar ainda mais a fazer crescer o movimento em Angra dos Reis. Nesta quarta-feira, 24 de junho, às 3 horas da tarde, a Câmara Municipal de Angra dos Reis estará realizando uma audiência pública na Casa Laranjeiras para tratar do tema Segurança, um direito de todos. A audiência sobre segurança foi proposta pelo vereador Timóteo Cavalcante através do requerimento nº 219-2015, aprovado por unanimidade pelo Legislativo Angrense. Todos estão convidados. Ainda na quarta-feira, só que às 7 horas da noite, no Clube Boi Boi, no Frade, o vereador Carlinhos Santo Antônio estará realizando uma reunião com o comandante do 33º Batalhão da Polícia Militar, o tenente-coronel Paulo Roberto das Neves Júnior. Toda a população do Frade e adjacências está convidada. Foi encerrada a revisão do Plano Municipal de Educação de Angra dos Reis. A última semana foi dedicada à discussão da educação de Angra dos Reis. Durante cinco dias, os conferencistas tiveram a missão de deliberar e aprovar o alinhamento do Plano Municipal de Educação ao Plano Nacional para os próximos 10 anos. A secretária municipal de Educação, Jânia Aparecida, avaliou o encontro. Esse plano veio num momento ímpar para a educação. Nós tivemos um trabalho muito envolvente, com a participação de muitas, várias esferas, tanto do governo quanto da sociedade civil. E ele vai servir como base para todo o planejamento da educação na próxima década. Então, tudo que se pensar em educação para a próxima década estará baseado nesse plano. Tanto a parte orçamentária como a parte de estrutura das escolas, enfim, toda a política educacional vai ter o plano como base. Um diferencial que teve nesse plano foi o amplo envolvimento, como já falei, de diferentes setores da sociedade, tanto a sociedade civil como o poder público, na elaboração, na discussão. E a gente espera que ele realmente seja um plano que a gente consiga colocar em prática e que ele consiga vá em direção a uma busca dessa qualidade da educação tão sonhada. Nosso trabalho foi um trabalho bem... Por conta do momento, ele foi um trabalho um tanto quanto difícil, mas, com o envolvimento de todos, nós conseguimos chegar à conclusão dele. Ele agora vai estar indo para o executivo, onde vai elaborar o projeto de lei, vai passar por uma análise da constitucionalidade do que foi aprovado para depois vir para a Câmara e, a partir daí, ser analisado pela Câmara, publicado, aprovado e publicado. E, então, a gente começar realmente a colocá-lo em prática. O Plano Municipal de Educação vai ter a responsabilidade de traduzir e conciliar os desejos, necessidades e capacidades educacionais do município para a oferta da educação básica e também do ensino superior. A construção, apesar de alguns contratempos e algumas dificuldades, ela foi bastante democrática e bastante participativa. A comissão coordenadora propôs dois encontros presenciais de consulta pública. Realizamos dois encontros na defesa civil, abertos a toda a população, para debate e discussão, preparando a equipe e as pessoas para a conferência. Foi proposto também uma consulta pública online, onde nós recebemos mais de 1.200 contribuições da sociedade, com propostas para serem analisadas na conferência. Durante a conferência, que estava prevista a princípio para, no máximo, quatro dias, que acabou se estendendo para seis dias, tivemos participação de unidades escolares estaduais, municipais e privadas, da sociedade civil de responsáveis, de alunos, dos sindicatos. Tivemos um debate, uma média de 150 a 180 pessoas por dia, deliberando como delegados mesmo, além de observadores. Fizemos movimentos em grupo, analisando as especificidades de cada tema. Então, foi uma construção realmente que garantiu a pluralidade dos atores e dos envolvidos com a educação no nosso município. A presidente do Conselho Municipal de Educação, Glauciane Soares, explica ainda os passos após a conferência. Eu acho que é importante alertar que, mesmo agora, após conferência, a etapa do trabalho ainda não acabou. Além de toda essa tramitação até a aprovação, é importante que toda a sociedade civil ainda se comprometa, porque ainda temos muita tarefa. Constituiremos ainda um fórum para acompanhamento e avaliação deste Plano Municipal de Educação, que tem uma previsão normal de, a cada dois anos, uma conferência para fazer essa análise, e que, excepcionalmente, até um ano após a aprovação, já será realizado um novo encontro para um acompanhamento e análise de como as metas e estratégias estão sendo implementadas. A seguir, Conferência Municipal de Saúde mobilizou centenas de pessoas no final de semana. Ações Legenda Adriana Zanotto